Fala pessoal, tudo bem com vocês? Canal Agronomia na Roça Neste vídeo estarei dando dicas de como realizar uma adubação e atingir uma ótima produtividade na cultura da mandioca Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e dê aquele like Bom, sem enrolação, vamos responder a seguinte pergunta Qual a recomendação de adubação para a mandioca que alcance uma boa produtividade? Especificamente acima de 15 toneladas por hectare Sendo que a média de produtividade da cultura da mandioca no Brasil e na Bahia é de 8 toneladas a 10 Então, vamos melhorar isso aí galera Bom, considerando que vocês têm um solo de baixa a média fertilidade A necessidade dos nutrientes no solo seria da seguinte maneira 60 kg de P2O5 por hectare, isso aí na forma de superfosfato simples 30 kg de K2O por hectare Na forma de cloreto de potássio E 30 kg de nitrogênio por hectare Na forma de ureia Nós vamos transformar esses valores e nós vamos saber aqui a quantidade de fertilizantes que nós vamos aplicar Os comerciais Então, nós teremos aí 333 kg por hectare de superfosfato simples Nós teremos aí também 50 kg por hectare de cloreto de potássio E nós teremos por fim 67 kg de ureia por hectare Bom, e como nós devemos aplicar estes adubos? Bom, primeiramente é necessário termos base do espaçamento O espaçamento recomendado para a cultura da mandioca é de 60 cm entre plantas e 1 m entre linhas Sendo assim, nós teremos aí um total de 16.666 plantas por hectare Traduzindo esses números aí Para aplicação por planta Nós devemos aí aplicar 20 gramas de superfosfato simples Isso na cova O superfosfato simples nós aplicamos todo na cova É necessário cobrir um pouquinho de terra Depois coloca a maniva, tá certo? Nós devemos fazer adubação de cobertura com cloreto de potássio Colocando aí 3 gramas por planta Isso após 35 dias do plantio É necessário colocar este adubo não tão próximo do caule Para que a planta absorva E também colocar aí 4 gramas de ureia por planta Também 35 dias após o plantio Então pode ser aplicado juntamente com cloreto de potássio Vocês podem ter certeza se vocês fizeram essa adubação Juntamente com a correção, a calagem Um preparo de solo adequado Você conseguirá aí atingir de acima de 15 toneladas por hectare Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dê sugestões e nos comentários De quais culturas vocês querem as próximas recomendações de adubação Muito obrigado e que Deus abençoe vocês Seis